Mais um vídeo de unboxing, segundo vídeo do Clube Ictus que a gente recebe aqui, eles mandaram a caixa pra gente, a segunda caixa deles, e a gente vai abrir pra ver o que tem aqui, tem algumas novidades nos planos de assinatura do Ictus que mudaram, eles adicionaram um novo plano aí, pra galera toda poder assinar, então ó, se você não conhece o Clube Ictus, um clube de assinatura de livros, que você vai receber livros que podem ser não cristãos também. Olha só, proposta incrível, né? A caixa que você vai receber, que você vai receber a cada dois meses a caixa aqui do Ictus, então você vai, consegue ter uma folguinha ali no dinheiro, então só tem uns 50 reais, então você vai pagando e você vai receber a cada dois meses. É, como você vai receber dois livros, dá tempo de você ler os livros, então não vai ficar sem conteúdo pra você ler, você vai ter dois meses pra ler o livro, recebe mais dois, que a maioria das vezes vão vir dois livros. Isso, isso, lembrando que a maioria das vezes são dois livros, só quando o valor do Peixe Grande, né, ultrapassa o valor da... É, quando o livro é muito caro e aí eles vão mandar um livro só. Mas isso é, né, segundo eles é raramente o que vai acontecer. Exatamente. Então, vamos abrir aqui. Deixa eu ver aqui. Faca pro lado, né? Opa, calma, calma. Café. Café. Esquecemos do café, quase, quase que, né, foi quebrado esse rito aí, a gente não pode esquecer. Nossa, já tava com o café aí, né? Já tava com o café aqui. Não acredito nisso. Abra. Abra-te, César, ó. Olha. Olha só. Ó como que abre. Abre com tudo mesmo. Nossa, já veio o livro de começo. Não. Não. Não, veio o... Veio aqui esse cartão postal que eles mandam aqui. Tá vendo? Segundo mês de vida. Acho muito lindo, cara, esse cartão. É. Esse cartão antigão mesmo. Eu não sei do que que é essa arte, não sei se é. Eu acho que é Adão e Eva. Parece mesmo. Ah, é, tão coberto assim. Adão e Eva. Sim. E Deus aparecendo, ó. Tipo, onde eles estão se escondendo. Vou ver, ó. Pra vocês. Eu não vi o livro ainda, eu fechei aqui pra não ver. Tem a revista que eles mandam aqui, ó. Tem o Marca Página. Marca Página. Marca Página. É sempre bom. Então, abril de 2018, Elizabeth Elliot. A frase do Marca Páginas não é de alguém cristão, é do René Descartes. 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 É Descartes, não? Descartes. Não, é Descartes. Descartes? É Descartes. Na verdade, eu falo Descartes, só que a pronúncia é René Descartes. Ah, então tá explicado. Mas, enfim, não é alguém cristão, eu acho. Não, tu sabe, mas não é não. Descartes. Ou é também. Se for alguém que eu conheço. Todo mundo é cristão, não tô sabendo. É, então. Peixe grande é o Joseph Scott Arthur. Olha só. E parece que o outro livro que vai vir, será que é Elizabeth Elliot ou é o personagem que vai vir? Eu... O que mais? Primeiro livro? Olha lá. Tim Tchereck. A verdade sobre as mentiras. O papel insuspeito da tentação na pessoa em que você se tornará. Olha. Caraca, hein? Que título e subtítulo bom. Eu vi esse livro no Instagram da Editora Batista Regular, quando eles estavam lançando o livro. Nossa. E eu fiquei... Quando eu li o título e o subtítulo, eu falei, esse livro deve ser bom. A tentação não é apenas ganhar ou perder uma batalha. Trata-se de descobrir quem verdadeiramente você é. É o que mais importa. E aí, ó. O livro é Elizabeth Elliot. Ah lá, Elizabeth. Tá vendo? Elizabeth Elliot. Uma comovente história de aventura, coragem, amor pelo evangelho e morte. Para a glória de Deus, salvação de um povo e encorajamento da igreja. Através dos portais do esplendor. A história que chocou o mundo, mudou um povo e inspirou uma nação. Olha. Editora Vida Nova. Tá vendo, cara? Ó. Dois livrões. Livros. Dá pra ler em dois meses. Dá. Ixi. Esse aqui, maiorzinho. Esse aqui, olha. Conteúdo bom. Conteúdo bom. Os dois são livros cristãos esse mês. Só que pode ter algum mês que você vai receber um livro não cristão. E isso pode também frutificar na sua vida. Sim, com certeza. Porque a gente ressignifica as coisas e as coisas que os outros são seculares, pra gente pode falar de Cristo também e pode nos ensinar uma boa lição pra nossa vida espiritual. Então, ó. Dois livros muito bons. Tá aí, ó. E pra você assinar, você tem um desconto. Eu esqueci de falar no outro vídeo. Ah, é verdade. É um desconto. Mas você tem um desconto de 10% se você usar o cupom TEOLOGUEIROS. Se você entrar lá na loja do Clube Ictus, o link tá na descrição, você usa o cupom TEOLOGUEIROS, você vai receber 10% de desconto na sua assinatura aí, ó. Na primeira assinatura. Então, faça isso. Corre e assina o Clube Ictus. Vale muito a pena. Muito obrigado por mais um kit que vocês enviaram pra gente. Vão ser eles que vão pra nossa estante e vamos ler. Então, com certeza. Muito obrigado. Até a próxima. Assina. Tá na descrição. Corre lá. Tchau.